É sabido antemão que no mundo existem milhões de línguas diferentes, cada uma com seu dicionário, uma assimilando-se da outra. Exemplo concreto, português, espanhol, italiano e por aí vai. Mas será que já imaginou como seria o mundo falando uma só língua? É disso que hoje falaremos para ti. Mas antes, subscreva o canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. E deixe logo o seu show. Já viste? Olá pessoal, sou Arônimo Chave. Opa, sou Agostinho Muxave. Você já deixou seu like? Vamos então, puxa a vinheta Agostinho. Você consegue imaginar um mundo onde todas as nações falassem o mesmo idioma? Todo mundo se entenderia, pelo menos na língua. E os cursinhos de inglês, espanhol, francês, alemão, nem existiriam. Seria muito bom. Menos maçada, para além de ser unos. Não existiria pessoas especiais. Pessoas que gingam por saber várias línguas. E eu sou uma. Olha que filmes nem precisariam de legendas. Não teríamos necessidades de traduções simultâneas. Em congressos e apresentações. Os presidentes dos países podiam conversar de forma mais fácil. Assim como pessoas de nações diferentes poderiam fazer amizades com mais facilidade. Sem a barreira da língua. Mas será que tudo isso seria bom ou mal? A diversidade de idiomas é algo fascinante no mundo. Muito do que ressalta as tradições e costumes de um povo. Igualar os idiomas talvez não seja uma forma de tirar um pouco a identidade de um país? É possível que sim. Muitas das línguas já estão desaparecendo. Como veremos a seguir. Pensando em unir o mundo em apenas um idioma no futuro, voltamos ao passado. Será que em algum momento da existência da humanidade houve uma única linguagem falada por todas as pessoas que habitavam a terra? Isso é uma coisa por estudar. É uma coisa mesmo que levou grandes professores a sentar na carteira para estudar isso. Segundo o artigo de Colin Cassio do How Stuff Works, não há nenhuma evidência concreta de uma única língua materna falada pelos seres humanos antigos. Embora muitos especialistas citem as semelhanças entre as línguas mais antigas do mundo, incluindo grego, latim e sânscrito. Como prova de que as línguas modernas compartilham uma fonte comum. Sim. Elas podem derivar de fontes antigas, parecidas, mas nunca uma só. De forma integralmente igual foi falada por todos. De acordo com o Dr. Noam Kronsk, professor de linguística no Instituto de Tecnologias de Massachusetts, toda língua que já existiu é apenas uma modificação de algo que veio antes dela. Mas de onde vem? Apesar disso, nós sabemos que as pessoas do mundo não têm falado a mesma língua em qualquer momento da história recente. O número de idiomas existentes no mundo atualmente também é algo difícil de determinar. Ah, é? Mas na verdade... Só imagina só em Moçambique. Quantas línguas? Muitas línguas que a gente tem. Ainda mais contando com o facto de a partir de qual ponto um dialeto se torna um idioma, é também muito difícil de definir. As últimas estimativas giram em torno de 6909 línguas distintas, mas os linguistas sabem que não é um número tão exato. Ah, claramente, 6900 e tal, não é um número exato. Apesar disso, os especialistas concordam em um ponto. Há menos línguas hoje do que no passado. Conforme citamos antes, isso vem acontecendo porque as línguas estão desaparecendo, mas em um ritmo alarmante. Alguns estudiosos prevêem que metade das línguas atuais terá desaparecido até o ano de 2100. E isso é daqui a muito pouco tempo. Ah, 2100 é daqui a pouco tempo, não sei se eu vou chegar. Historicamente falando, pode ter havido mais de 12 mil línguas distintas no mundo, há 10 mil anos atrás, quando a população mundial era de 5 a 10 milhões de pessoas. Mas e agora na atualidade? E o futuro da linguagem? Como será? Você acharia que o mundo seria melhor se todos falassem o mesmo idioma? Ou acredita que perderia um pouco a graça? O fato é que muitos especialistas acreditam que estamos a caminhar para isso, especialmente porque a globalização está aproximando a comunicação até as comunidades mais distantes possíveis. Além das suas línguas nativas, as pessoas aprenderiam esse idioma universal, que seria falado por todos. Mas essa possibilidade levanta a questão que vamos citar novamente. Será que isso é realmente possível? Segundo HowStuffWorks, quando essa questão é colocada a vários especialistas em linguística, a maioria responde que isso é muito pouco provável ou que não aconteceria nem em um milhão de anos. Os argumentos dados são porque a linguagem é muito intimamente ligada à cultura, família e identidade pessoal. E não é só isso. De acordo com os estudiosos, o aumento da proeminência de uma língua sobre outra tem muito a ver com mudanças políticas e equilíbrio de poder. Por exemplo, se uma nação ou região de repente torna-se dominante no mundo dos negócios, isso provavelmente seria um grande incentivo para se comunicar com as pessoas daquele lugar. Podemos tomar como exemplo a China. A China, quando teve um grande crescimento comercial e abertura dos negócios nas últimas décadas, o que levou muitas pessoas a desejar aprender o mandarim. E de certeza que irão conseguir melhores oportunidades no futuro. Mas isso não tira a importância da conexão que existe com as suas línguas nativas, pois é a ligação com as suas origens. Exatamente. Pessoal, isso não é diferente de nós moçambicanos. Falamos português como língua oficial, mas não podemos esquecer dos nossos dialetos, xangana, até falar de línguas mais. Mas nunca vão perder peso, pois são dialetos que identificam cada região. Por essa razão que existem macuas, maços, xanganas e por aí vai. O suposto fato de que se todos pudessem comunicar no mesmo idioma geraria a diminuição de conflitos e ódio. Visto que muitos conflitos brutais que presenciamos no mundo acontecem entre as nações e regiões que partilham línguas em comum. Mas de qualquer forma ainda existem benefícios quando tudo isso se entende. Aí é, o mundo e um só idioma. A linguagem encarrega um ano toda, uma herança de uma nação, da humanidade. Quando se aprende um novo idioma, é comum também querer conhecer um pouco mais da cultura, de quem fala, da gastronomia, da música, da história. E de acordo com o professor de francês Dan Fitzgerald, que conversou com Colin Cancio, do How Staff Works, os custos para a humanidade seriam enormes. Grande parte da cultura que existe junto de cada uma dessas línguas também desaparece. Explica aí. Agora vamos imaginar um mundo em que a maioria das pessoas pudesse falar uma língua global, mas ainda teriam a sua língua nativa como uma forma primária de comunicação. A capacidade de se comunicar com pessoas de todo o mundo abriria enormes oportunidades de trabalho, estudo e relações pessoais. Claramente. Olha que se todos falassem a mesma língua. Você deve ter pensado, mas isso já existe. Sim, mas não com a maioria da população mundial, sendo apenas um percentagem não tão grande que, por exemplo, o uso do inglês no seu dia a dia, mesmo não sendo sua língua nativa. E isso levanta a questão de que idiomas usaremos em escala global? A maioria dos especialistas concorda que a resposta depende em grande parte dos fatores práticos, que poderiam ser alterados com as mudanças no poder político e econômico ao longo do tempo. Exemplos teria que haver ainda uma boa razão para todas as pessoas desejarem e se preocuparem do facto para aprenderem tal língua, pois a aquisição da linguagem é quase sempre impulsionada pela necessidade. Alguns podem dar o exemplo do Esperanto, que foi um idioma criado em 1887 especificamente para ser uma segunda língua comum. No entanto, com apenas 2 milhões de falantes em todo o mundo, parece improvável que se tome uma forma viável de comunicação global. Por outro lado, muitas pessoas concordam que o inglês já é uma língua mundial. Esse idioma é falado em mais de 100 países. Mas esse aspecto pode sim mudar em certo momento, devido à mudança demográfica e às prioridades globais. Mas uma coisa dificilmente vai mudar. As pessoas sempre vão se apegar à sua língua nativa, mesmo se isso conferir ou não alguma vantagem competitiva. É uma questão de origens, de identidade familiar, de raízes com a sua nação, que vão muito além de um método de comunicação. E se fosse para escolher uma língua para todo mundo, qual idioma você escolheria? Comente aí, português, inglês ou outra qualquer. Se houver muitos votos numa determinada língua, prometemos trazer vídeo falando só dessa língua. E obrigado pela visualização pessoal, deixe seu like, dê uma sugestão de um vídeo próximo. E é isso tudo pessoal, valeu. Se não é subscrito, vai se inscrevendo. Olha, aproveite, deixa aí um comentário. Não é para desprezar isso e vai deixando seu... Será que o inglês seria a língua ideal? Será que o português seria a língua ideal? Será. Será o xangana? Qual é a língua que você escolhe? Quem sabe? Escolha a língua e se houver muitos votos na sua escolha, acredite. Voltamos aqui para falar desta vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho